Olá, pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu sou a Bernadette Terraciano e gostaria de te convidar para se inscrever aqui no nosso canal e marcar também o sininho das notificações, que é muito importante. Assim, desse modo você pode acompanhar todos os nossos vídeos, tá bom? Bom, nesse vídeo nós vamos ver ideias e dicas para manicure rosa fosco. Para qualquer mulher que se esforça para ser bonita a qualquer hora e em qualquer lugar, uma manicure é de extrema importância. Algumas seguem as opiniões clássicas sobre a beleza das mãos e outras acompanhem as novidades do mundo da New Art, tentando dar vida às tendências mais atuais. Ambas gostam de algum tipo de manicure. Um exemplo marcante é uma manicure rosa feita com esmalte fosco. Hoje ele está no auge da popularidade, mas é improvável que saia de moda. Parece elegante e será adequado em qualquer ocasião ou situação aí, tá bom? A principal característica, pessoalzinho querido, que não desistimos nos últimos anos são os acabamentos foscos. Não estamos falando apenas de esmalte, mas também estamos falando de batom, sombra, sombra, lápis e por aí vai. Quanto ao esquema de cores, tons suaves e calmos que lembram pétalas estão de volta à moda. Se você quer uma manicure rosa fosco, tente dar preferência a essas cores em particular. Essas fotos que nós vamos ver agora nos ajudarão a visualizar essas nuances. Então vamos começar com a combinação de cores. Se uma manicure rosa fosco parece um pouco comum para você, brinque com a ideia de uma unha especial. Basta pintar duas ou três em cada uma das dez unhas com esmalte de tonalidade diferente, pois o efeito será muito mais elegante. Os seguintes tons estão em perfeita harmonia com o rosa. Agora nós estamos vendo o preto com o rosa, o branco com o rosa, o cinza com o rosa, água azul celeste, como vocês estão vendo neste modelo que o Franco está colocando, combinou perfeitamente. Quase todos os tons de roxo e lilás também ficam muito bom. E depois vem o ouro e a prata. Mas a principal vantagem é que essa manicure é extremamente simples de executar. Você não precisa ser uma artista ou comprar uma ferramenta especial. Você só precisa de esmaltes de cores diferentes. Agora nós vamos ver algumas ideias de francesinha bem comuns. Nessa ilustração nós estamos vendo uma variação de uma manicure francesa com um tom suave de rosa, desempenhando um papel importante. A cor rosa adiciona sofisticação ao desenho e as listas contrastantes soam com notas brilhantes em um jogo clássico. Para fazer essa manicure você precisa de aplicadores e pincéis muito finos. Tudo que você precisa pode ser comprado nos departamentos de desenhos de unhas. O que nós estamos vendo agora são as unhas rosa mate para uma ocasião especial. Para as férias algumas mulheres escolhem ideias de manicure especialmente espetacular e originais. Não há situações em que simplesmente não há tempo para preparação. Por exemplo, se estiver falando sobre um evento que você precisa ir depois do trabalho, a manicure preta e rosa fosca terá uma aparência orgânica, tanto com um terno quanto com um vestido de noite. Mas se você tiver a oportunidade de se preparar com antecedência, poderá comprar algo mais exclusivo. Por exemplo, adicione strass em sua manicure. Nesse assunto você não deve mostrar zelo excessivo. Escolha seixos pequenos de boa qualidade. Não cole strass demais. Na maioria dos casos, sua abundância torna a manicure mais barata. Várias pedras estilosas darão a sua mão um visual sofisticado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o comprimento das unhas. Os profissionais aconselham que se guiem por uma regra simples. Tons calmos e discretos são adequados para manicure comprida e cores claras e escuras para unhas curtas. O rosa fica bem em unhas de qualquer comprimento. Também é adequado para proprietárias de forma alongada. Agora vamos ver como escolher as joias. Mãos lindas e bem cuidadas não são apenas uma manicure. As unhas devem estar em harmonia com anéis e pulseiras. As unhas rosa mate combinam perfeitamente com quase todas as joias. Desde joias do dia a dia a luxuosas joias como diamante, por exemplo. Se você decidir usar um anel com uma pedra, então sua cor deve estar em harmonia com o rosa. Evite combinações perigosas de ouro e prata. Se uma dessas cores metálicas for usada no desenho da manicure, é melhor escolher joias na mesma cor. Tá bom, pessoalzinho querido? nosso vídeo termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e chegou até aqui comigo, aproveite agora, deixe o seu like e o seu comentário que ajuda muito o nosso canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!